Música Deslumbrando a beleza da nossa natureza Posso ver o tamanho da obra Que o nosso criador nos entregou E não há nesse mundo a maior prova de amor que eu possa ter Pois escrevo a canção como retribuição Vem ao fim Vem ao fim Pra se lembrar Música De Paraná Vem ao fim Vem pra sentir Música De Paraná Música Deslumbrando a beleza da nossa natureza Posso ver o tamanho da obra Que o nosso criador nos entregou E não há nesse mundo a maior prova de amor que eu possa ter Escrevo a canção como retribuição Vem ao fim Vem ao fim Vem pra sentir Música Música De Paraná Vem ao fim Pra se libertar Música Vem ao fim 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 Música